Meu Deus Meu Deus, porque ela fez isso comigo Fui seu amante, fui seu amigo Nunca troquei ela por ninguém Eu ando roxo de amor, roxo de amor Por ela, eu só encontro consolo No colo, no colo dela Eu dei carinho, eu dei atenção Guardava ela no meu coração Em troca disso, veja só, meu Deus O que ela me fez Mas se um dia ela me procurar Eu não resisto, vou lhe perdoar Pra ter de novo aquele nosso amor Eu não conto até três Eu ando roxo de amor, roxo de amor Por ela, eu só encontro consolo No colo, no colo dela Eu ando roxo de amor, roxo de amor Por ela, eu só encontro consolo No colo, no colo dela Eu ando roxo de amor, roxo de amor Por ela, eu só encontro consolo No colo, no colo dela Eu ando roxo de amor, roxo de amor Por ela, eu só encontro consolo No colo dela